Bom dia senhoras e senhores, tá piscando moleque, tudo suave na Nation? Tomar cuidado já que nós vamos fazer outra passagem pela direita né mano, tirar a mão né Esse bagulhinho da minha blusa fica batendo no capacete, deve fazer até barulho pra vocês aí né mano Deixa eu guardar ele aqui por dentro, peraí Pronto, acho que deve parar Então, perdão aí pela tosse Bom galera, é o seguinte, esse vídeo aqui nada mais é do que um convite Eu quero convidar vocês aí mais uma vez para o Reborn Bikers da edição de São Roque Minha moto disparou lá Beleza Então, acho que ele não é para eu gravar o bagulho, tá ligado? Mas é assim mesmo, sempre que a gente vai falar alguma coisa que é referente a obra de Deus acontece um monte de coisas contra Mas então, eu quero convidar vocês para o Reborn Bikers lá da edição de São Roque Que vai acontecer agora no próximo dia 14, dia 14 de maio, daqui duas semaninhas Mano, tá muito perto, tá ligado? Tá muito perto E aí é o seguinte, então eu quero convidar vocês, o evento vai ser Nós vamos nos encontrar lá na igreja Renascer de São Roque, o endereço está aí na descrição do vídeo Certos? Nós vamos nos encontrar lá a partir das 8 horas da manhã E quando for 9 horas em ponto, nós sairemos da igreja de São Roque Sentindo Fazenda Renascer lá em Mairinque Onde nós vamos nos reunir, fazer um pequeno culto de adoração ao Senhor E depois nós vamos ter toda a tarde para se divertir, para nos divertir Nas piscinas da Fazenda Renascer Nas quadras da Fazenda Renascer Mano, tem salão de jogos lá, a gente vai ver se consegue liberar o salão de jogos também Tem espaço para fazer um rolê de moto Mano, tem um monte de coisa lá que dá para a gente zoar à vontade, mano Dá para a gente curtir à vontade E depois ainda para você vir embora, mano Você ainda vai ter acesso ao chuveiro, tá ligado? Mano, chuveirão, de boa Você toma seu banho e volta para casa xerozax Pode zoar à vontade, pode zoar à vontade também Porque depois você vai voltar para casa xerozão Dá até para sair de lá e direto para a casa da namorada, tá ligado? Ou da sogra, né, mano? Levar a namorada já direto para a casa da sogra, pá Vocês vão chegar lá xerozax, entendeu? Arrumadinho, bonitinho Então, velho, tem um custo de R$15,00 por pessoa, beleza? Alimentação, nós também teremos lá Alimentação é a parte Então você vai gastar aquilo que você consumir Se você não consumir nada, não precisa Se você quiser levar um lanche também para passar o dia lá Pode levar, entendeu? Mas nós estamos tentando bolar ali um almocinho A R$15,00 E mais algumas outras barraquias ali Com qualquer outra coisa, lanche, sei lá A gente vai pensar, a galera vai ver o que vai fazer lá Mas de qualquer forma você vai ter alimentação também lá Com custos baixos, beleza? Nós temos três bandas já confirmadas para tocar Beleza, eu não vou lembrar o nome de todas Mas tem uma bandinha de rock chamada Ex-Morte Ex-Morte, né, mano? Ex-Morte, então se não é mais morte, é vida, né, velho? Vida em quê? Vida em Jesus O bagulho vai ser da hora Entendeu? R1, zona lá na minha frente Então vai ser animal, o evento vai ser animal Eu conto com a presença de todos vocês Maior... Olha, mano, uma galera Dá até vontade de seguir os caras Maior evento Maior evento De motociclistas evangélicos do Brasil, mano Bom, sei lá se é, né? Tô falando assim, ó Enfim Cola com a gente, mano Cola com a gente que vai ser top Ó, eu vou fazer assim Eu vou ficar na Igreja Renascer Do Alphaville Pra esperar toda a galera da região oeste Pra gente poder ir junto, beleza? A partir das 7 horas da manhã Olha o alarme de novo A partir das 7 horas da manhã Igreja Renascer do Alphaville Tio Durão vai estar lá Beleza? Então a partir das 7 horas da manhã Na Igreja do Alphaville Tio Durão vai estar lá esperando vocês Quando for pouco antes das 8 A gente pega o caminho da roça E a gente vai lá pra Igreja Renascer De... De... De São Roque E aí já era, né, mano? Aí a gente só curtir Beleza? Então eu conto com a presença de todos vocês Conto com a presença de todos vocês E é o seguinte, né, mano? Vai ser da hora, entendeu? Vai ser um dia que a gente vai poder curtir a vontade Um dia pra gente ter uma comunhão da hora E aí, ó Prestar um culto de adoração ao Senhor Que é o mais importante Beleza? Tio Durão Não sou evangélico Posso ir? Oh, você deve ir Tio Durão Sou católico Posso ir? Você deve ir Tio Durão Eu sou espírita Hinduísta Budista Eu acredito no sol e na lua Eu posso ir? Você deve ir, moleque O importante É nós estarmos reunidos Beleza? Então é isso aí Tô chegando na Igreja Renascer Aqui de Santana Na minha igreja Então eu vou me despedir de vocês por aqui Aquele abraço Fiquem todos com Deus Conto com a presença de vocês Lá no Reborn Bikers São Roque É nóis Fui